Quero convidar você para ir conosco a Caldas Novas. O passeio será realizado junto com a Rede Vida da Melhor Idade. Nós sairemos no dia 30 de maio, 30 próximo. Retornaremos no dia 3 de junho. Serão três diárias no hotel, um hotel de três estrelas mais excelente, com piscinas, hidropassagem, com passeios. Vai ser uma viagem inesquecível e você não pode perder.